Ai... Quem abriu a porta? Vamos lá? Vamos lá, quem abriu a porta? Que bom que você chegou. Eu tava tão entediada. Eu sou amiga do Drácula há muitos anos. Inclusive, fizemos vários filmes juntos. Mas ultimamente os fantasmas já não estão na moda. E o que querem hoje em dia são vampiros, lobisomens. E há muito tempo eu tô sem trabalho. Não é muito injusto? Totalmente, sim. Injustíssimo. Escuta, eu queria pedir desculpa de novo por como te assustei. Eu? Assustada? Não. É que eu tava aqui sozinha, entediada. E bem nesse mesmo instante você chegou e... Que coisa! Essa casa é bem esquisita, né? Vampiros, agora fantasmas e... E você por acaso é amiga da Daisy O'Brien? Não. Eu já vi, mas ela ainda não me viu. Eu tenho a capacidade de decidir quem me vê e me ouve e quem não. Por exemplo, eu faço assim... Não é que eu esteja com medo, mas... Benita... Onde você está? E se eu estalar de novos dedos... Eu apareço? Mas eu nunca deixo de ser fantasma. E esse é o problema pra eu arranjar um emprego. Ah... Entendeu? Sim. Você por acaso não teria algum emprego pra mim? Não, não, sinceramente não. Espere aí, a verdade é que sim. Eu tenho alguma coisa que possa fazer. Acabei de ter uma ideia super wow, super boa, como todas as minhas ideias. Então vamos lá. Vamos, vem, 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 vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.